O que é o futebol? 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 O goleiro soltou a bola. O cara acreditou no lança, acreditou no rebote e foi premiado com o gol. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Está certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa. Colocou a bola na frente. Opa, que belo lançamento. O outro ataque precioso e os caras jogaram fora. Teremos arremesso lateral. O que é o futebol? O que é o futebol? O que é o futebol? O futebol? O futebol. O futebol? O futebol? O futebol? Vai passar voando ali pela direita Foi para a disputa no mano a mano Mas não deu em nada Isso aí, joga na direita que pode ficar legal Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Jogou lá na área Jogou para o lado em que estava a virada e pôs ordem na casa O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo Não é fácil jogar assim, com essa qualidade Difícil é manter esse pique para o segundo tempo Por enquanto, 1 a 0 Vamos ver o que acontece no segundo tempo A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa Grande chance para finalizar Gol Um foguete O goleiro nem viu a bola Uma finalização espetacular Eles querem acabar com o jogo logo Deram um presente para eles Só tinha que agradecer Nessas horas a defesa tem que passar no departamento do pessoal do clube E pedir as coisas Porque de novo bobearam E deixaram o cara livre para fazer o jogo Agora são dois de um lado e nada do outro É aquela bobagem de dizer que 2 a 0 é um placar perigoso Um a 0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? E não deu sorte com essa bola Foi completamente torta É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa Que grande bola metida ali pela ponta A chance é toda a dele E agora, grande chance para ele Chegou para isolar a bola Que estava passeando ali pela defesa Errou essa Tem que caprichar mais na próxima Esse cara chuta, hein? Que belo tiro E nesta Que categoria no passe É, ele não caiu no drible, não Lá vai ela pela lateral Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras Então é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton Ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade Uma estratégia Nem sempre dá certo Deixa muitas vezes o seu goleiro exposto Olha a enfiada de bola atrás da zaga Mostrou vontade de chegar na bola Mas infelizmente não deu para fazer mais nada Opa, quem vai pegar essa bola aí? Finalizou Essa saiu por cima Ele tinha mais e de arriscar Mas pegou tão embaixo na bola Que ela saiu do estádio A bola fica ali pela esquerda Quem é que vai pegar a bola agora? Fez o passe por entre os zagueiros Tem que abrir a jogada na esquerda Ali não tem jeito Ele é uma parede, amigo Mandou a bomba Conseguiu a roubada de bola Mas finalizou Acabou o jogo Não importa se jogaram mal ou não O que interessa são os três pontos Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Aquele gol caiu do céu para a equipe Fez o primeiro Depois não precisou fazer absolutamente mais nada E já está bom Ganhou Mas pode e deve jogar mais que isso Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite Mauro, muito obrigado 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 Obrigado